O Daniel acabou correndo na chuva, mas o Daniel alcançou ela, botou no Sorondo de cabeça, a bola passou, camisa 10, se livrou da marcação, bateu de pé esquerdo, desviou na marcação e ela passou à esquerda, granga, botou a bola, veio alta, vai chegando na cabeça dos jogadores do Internacional, conseguiu o toque de cabeça, o sim, de tempos aí, de anos anteriores, aí vem a jogada do Daniel para o lento, Daniel! Gol! Do Internacional! Ataque a bola com o Kleber, tem a chance, fez o passe por baixo para o Leandro Damião, defendeu o goleiro Bruno, mas pegaram o Leandro Damião na origem do lance, mas veio o Oscar para o chute! Bruno fez a defesa, o Gilvan de novo, ele faz o giro, tentou bater de direita, a bola vem fraca, o Bolatti, ele olhou para o gol, fez o passe, é bom para o Tinga, matou no peito dentro da área, tentou o lance, a bola passou, por baixo a bola chegou no Damião, da entrada da área, bateu o Damião, bateu o fraquinho, Foi para dentro da área, preferiu a jogada individual, vai trazendo ela, se livrou de novo do marcador, fez o cruzamento para o Damião! Gol! Do Internacional! Leandro Damião, camisa 9, vai às redes do estádio Beira-Rio, e agora amplia o marcador, Internacional 2! Boa, o passe é muito bom, realmente, invadiu a área, ali a jogada com o Rafael, ele faz o cruzamento por baixo, o Lauro saiu, conseguiu dar o tapa nela, ataque tentativa pelo lado esquerdo, toque mais atrás, chegou o chute do Branco! Com o Rafael, ele faz a jogada pelo lado esquerdo, bateu, cruzado o Lauro! No escanteio, ele vai botar a bola dentro da área do Internacional, botou lá dentro, conseguiu o toque de cabeça, Pereira vai trazendo ela, vai tentar o chute de longe, a bola veio o Lauro! Ainda mais se é que é possível, vem o Oscar, conseguiu o passe, é muito bom para o Leandro Damião, ele vai disputar, conseguiu o toque, a bola acabou pegando! Faz a jogada para o Oscar, o passe é bom, para a direita, esquerda para o Zé Roberto, bateu para o gol! 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 Do Internacional, Zé Roberto, camisa 11, vai às redes do estádio Beira-Rio, vem puxando a chance do chute, bateu o Oscar, a bola passou, partiu o Oscar, bateu por baixo, foi inteligente, foi inteligente o Oscar! Defesa, vai soprando para o Kleber, conseguiu o toque de cabeça, bateu de pé esquerdo, o Kleber! Entrou livre o Zé Roberto com a marcação, bateu para o canto! Vamos embora, porque vem o Internacional no cruzamento para o Damião! Gol! Gol! Do Internacional! Leandro Damião, camisa 9! O Oscar prefere o cruzamento para o Leandro Damião, vai chegar o Damião de cabeça! Aí fica complicado, né? Aí vem a jogada do Zé Roberto, bateu colocado, Bruno fez a defesa! Para o camisa 2, Daniel, o Daniel botou a bola para dentro da área, veio o toque de cabeça! Fez a defesa o Bruno, sobrou a bola para o Inter! Vem o Oscar, a jogada é muito boa para o Kleber, fez o cruzamento por baixo para o Damião! Rafael Sobbs para o Andrezinho, bateu o Andrezinho colocado, fez a defesa do goleiro, o Bruno Leonardo! A troca vai chegando o pessoal do Ipiranga agora, a jogada é muito boa! Chegou no Rafael Sobbs, invadiu a área, tentou tocar na saída! Deixou de lado a bola para o Tinga, vem o Tinga agora, ele ameaça o chute, deixou o jogador deitado no chão! Agora sim, o Tinga bateu para o gol, defendeu o goleiro com o Kleber, fez o cruzamento para o Kavenag, saiu o goleiro, sobrou para o Rafael Sobbs, tentou o chute!